O homem vem aí, o homem vem aí 4570, o nome dele é Demovir O homem vem aí, o homem vem aí 4570, deixa o povo decidir Educar pra melhorar, educar pra melhorar Educar pra melhorar, contar comigo estou aqui Educar pra melhorar, educar pra melhorar Educar pra melhorar, contar comigo estou aqui O homem vem aí, o homem vem aí 4570, o nome dele é Demovir Ele vai criar projetos, também vai fiscalizar 4570 Devolvi, eu vou votar, ele vai criar projetos, também vai fiscalizar 4570, devolvi, eu vou votar O homem vem aí, o homem vem aí 4570, o nome dele é Demovir O homem vem aí, o homem vem aí 4570, deixa o povo decidir O homem vem aí, o homem vem aí 4570, o nome dele é Demovir O homem vem aí, o homem vem aí 4570, o nome dele é Demovir 4570, deixa o povo decidir Demovir! Obrigado! O homem vem aí, o homem vem aí, o homem vem aí A CIDADE NO BRASIL